É a melhor escola, a melhor escola é a rua, é a vida. Gente viva, a gente aprende, passa coisas boas, más. Em casa, com os putos, com a Maria, na rua, com os meus. Há sempre experiências. Mensagem flowmétrica. Os monte de rappers podem vir em ordem alfabética. Só puxar agora como deve ser, né? Meus negras, me necessitas, me orientas para melhorar a tua vida. Meus negras. Faz tantos anos de mix tapes, para quem não está familiarizado, é basicamente música para o mercado negro, música de graça, é tipo o ginásio onde a gente pratica. Considero o álbum tipo o jogo, no sentido de que acho que é mais maduro, acho que é um trabalho mais bem conseguido. Estou feliz, estou muito orgulhoso. O álbum foi apresentado primeiro em Angola, que é o meu país. Agora, em Portugal, que é também o meu país. E, pá, até agora tem sido bem. Claro que o povo já está todo na net, e contando pelas visualizações e feedback, tem sido bem a receber. Neste álbum trabalhei com o Agir, que é, como eu digo sempre, um dos meus, para mim, um dos melhores artistas portugueses. Trabalhei com o Jorge, para mim um dos melhores artistas de Cabo Verdeanos, com a família, com os membros da Força Suprema e outros artistas como o Pai. BDR, Rodrigo. Eles meteram ali a cereja no topo e ficou o mime. Grande a boa. Tudo visto? Estás à vontade. O puto põe aí fora a qualidade. Tem quantidade. Tem quantos. Abençoado eu sou o que sempre quis ser. O que o meu mundo estiver agora, eu sei bem onde eu vou chegar. Um like. Um like. Um like. Compartida. Um like. Um like. No like.